MÚSICA MÚSICA Eu sou um campo minado Então fica ligado onde você pisa, mano, fica a dica O que tu vigia Eu sou um campo minado Então fica ligado onde você pisa, mano, fica a dica O que tu vigia Vê se não mexe comigo Nem brinque com a minha fé Cê tá correndo perigo Cada um sabe quem é Não tem lugar pra vacilo Mantenho os meus pés no chão Procuro o equilíbrio Pra não perder a razão Eu me enlouqueço com as manchetes de jornal Em letras negras mostro o mundo animal O bicho homem com apetite colossal Derrama sangue como se fosse normal O santo que ajuda a brejar fresca A fumaça que sobe, o mano faz a presa Tô no combate preparada pra atacar Meu sangue tá quente, cê é da minha frente Coragem pra mente Cê tá ligado, mano, que eu vou detonar Eu sou um campo minado Então fica ligado onde você pisa, mano, fica a dica O que tu vigia tá de olho em você Fica ligado, bebê Nem parece E canta muito A outra vez que ela veio aqui a gente até chorou Com ela cantando, você lembra? Foi, eu lembro Vai fazer isso de novo hoje não, né? Hoje eu sou pra cima Ai, meu Deus do céu Não, mas eu gosto de chorar assim ouvindo música É bom também, não tem problema não É um choro bom É, e a música da do Carmo é linda Essa que você acabou de cantar, inclusive Quando você veio aqui Se a minha memória não falha Você tava lançando ela Sim, campo minado Primeiro lançamento solo Tá em todas as plataformas digitais, inclusive Vamos lá acessar E é gostosa, né? Da gente ouvir E aí tem aquela Aquele rapidinho lá, né? Sai da minha frente Pra que você quer Pra que você quer Pra que você quer Que é rapidinho dela falar ali Não sei como que não embola É o speed flow, né? É, embola às vezes Embola Pois é, porque hoje não embolou não Minha filha Eu fiquei prestando atenção assim Ó, fria e vai errar Não errou não Ela não errou não A do Carmo tá arrasando Com o trabalho autoral Que inclusive, Ju Ela está lançando uma outra música Hoje, não é isso? Sério? Hoje tem Dance É uma parceria com o WI Que foi uma das primeiras músicas Que eu gravei na minha vida Assim, foi com ele Chamada Falei Pra Ela Que a gente lançou E aí agora a gente voltou Com essa parceria com o Dance Que também tá disponível Em todas as plataformas digitais Que é o R&B E tá muito maneiro Então é só ir lá no Spotify Colocar Do Carmo 027 Ou WI E vamos lá Vamos dar essa força Para os artistas independentes Aqui, mas a gente não pode ouvir não? Um pedacinho, né? Bora um pedacinho Pelo menos pra dar um gostinho Ó Dance, slow, sense Control, pence Copos emaranhados No ritmo desse trens Amor, light Nós dois, night Eu e você sozinhos Vamos começar o fight Ah, meu bem Então vem, deixe suas ágrimas no seu cobertor Que hoje vamos fazer amor Então vem, te deixei um recado antes de partir São flores que eu guardei pra ti Gente, eu já tô apaixonada na música, que coisa linda Tá no Spotify? Tá no Spotify, Deezer, enfim Já vou baixar hoje mesmo pra minha playlist, amei, muito legal Que linda a capa também, que a gente botou na tela Vamos botar de novo, olha como é que a do Carmo tá chique na capa dessa música Arrasaram nessa capa, né? Que isso, hein, novinha? É com essa taça de vinho aí, hein? Isso daí é, eu sei se posso falar, pode falar, quem fez? Pode Foi o Charles Dias lá de Vila Velha e o Espaço Rodrigo Beauty Place Que arrasou, assim Nossa, ficou lindo realmente Na beleza e nas fotografias Parabéns E a música também é linda, né? É muito gostosa Eu já falei da outra vez que você veio aqui Que você tem um tom de voz que agrada os ouvidos, né? Que a gente pode ouvir a noite inteira, que não enjoa Inclusive eu tava conversando com o Emerson, acho que ontem, anteontem Eu falei assim, eu botei umas músicas de Ana Vitória na minha playlist Falei assim, nossa, eu adoro ficar ouvindo essas músicas com essa voz calma, gostosa E você tem esse tipo de voz, né? Calma, suave, gostosa, que a gente pode ouvir direto que não enjoa Essa é boa pra abrir um vinho, né? Sexta-feira à noite Também, também Também E a composição sua? É Essa é minha A primeira também, a composição sua A primeira também E assim, cada um compõe o que canta, né? Aí, tipo, eu fiz a minha parte, mandei pra ele, aí ele achou maneiro e fez a parte dele E a gente juntou e encaixou Ai, que bacana E como é que estão os shows? Tá fazendo barzinho? Como é que tá? Tô fazendo barzinho, inclusive amanhã tem canecão, a partir das sete e meia Tamo lá, vamos lá, todo mundo Hoje também tem, né? Hoje tem Seresta na praça, né? Pô, toda sexta-feira, claro Já é de lei É de lei, não pode faltar Muito legal A Aziza, né? Que veio aqui na semana passada, também toca lá no Seresta Ela comentou que você também tá sempre lá junto E é muito legal esse espaço público Pra que as pessoas tenham acesso, né? Ao trabalho de vocês Sim, é música boa, né? A galera é muito boa Já é uma movimentação que existe há muito tempo E é muito importante, né? Sim Principalmente pros idosos, né? Porque a galera fica aí a semana toda esperando acontecer alguma coisa E aí na sexta-feira tem a Seresta pra eles, que é saúde também E dá muita gente, né? Dá bastante Dá bastante gente, é muito legal, realmente E olha só, daqui a pouquinho tem mais música aqui com a do Carmo O Carmo tá cantando não é pouco, não Ela tá cantando é muito O problema é que quando a gente gosta da voz A gente pede pra cantar, e vai cantando, e vai cantando Deixa quieto, deixa quieto que daqui a pouquinho tem mais Por enquanto eu já vou trazer aquela diquinha de final de semana Que não pode faltar, meus amores Ainda mais, meu parceiro Que olha, tá prometendo um calor daquele Você achou que tava calor ontem, hoje? Não era nada perto de amanhã, sábado e domingo Alerta vermelho Alerta vermelho pra sábado e domingo, calorão E aí, meu filho? É dia de juntar a galera pra praia Juntar a galera, fazer um churrasco Pra piscina, pra quem tem E a gente precisa abastecer dispensas, geladeira Pra receber esse povo todo E é onde que a gente economiza comprando bastante? Só pode ser lá no Supertop Semana do Consumidor é no Supermercado Supertop Aipim, dois e noventa e nove o quilo Batata doce, três e noventa e nove o quilo Melão amarelo, cinco e noventa e nove o quilo Macarrão apolo, quatro e oitenta e nove o quilo Óleo de soja, quatro e noventa e nove Café capuzo, duzentos e cinquenta gramas, cinco e quarenta e nove Rosquinha amabel, seiscentos gramas, cinco e noventa e nove Peito de frango com osso, onze e noventa e nove o quilo Músculo bovino, dezenove e noventa e nove o quilo Cerveja e taipava mega latão, três e quarenta e nove a unidade Supermercado Supertop Sua economia é a nossa alegria, bairro Kubitschek Viu, só economia de verdade Eu sempre falo isso aqui pra vocês É no Supertop no bairro Kubitschek Gente, sempre tem As melhores ofertas e mais Você faz as suas compras Na tranquilidade do ar-condicionado Porque com esse calor, meu filho Não tem quem dê conta E aí vou te falar mais, Josi, mesmo com o ar-condicionado Eu não quero ir lá porque é um pouquinho longe da minha casa Não tem problema Pega o seu WhatsApp Número tá aí na tela Pega seu telefone, anota esse número de WhatsApp Faça suas compras pelo WhatsApp Sem sair de casa Comprando acima de R$150 Até uma hora da tarde Meu amor, suas compras vão chegar na sua casa No mesmo dia Sem cobrança de taxa de entrega Você quer melhor do que isso? Não, né? Porque você vai ter as suas compras em casa Sem taxa de entrega e pagando mais barato E tem mais ofertas ainda pro final de semana? Tem, coloca na tela Você vai dando uma passada aí no seu olho Em algumas ofertas aí Inclusive, no final de semana da carne Olha quanta carne aí de oferta pra você Vou citar algumas Por exemplo, a fraldinha bovina tá R$25,99 O pernil suíno sem osso R$15,99 Tem a linguiça suína da Aurora R$15,99 Vou fechar com carré R$13,99 Viu só? Muita carne aí na promoção Pra você aproveitar o final de semana Então não perde tempo não Corre e faça suas compras Ou vai até o supermercado lá no Kubitschek Ou faz as compras aí pelo WhatsApp Que é muito cômodo pra gente Poder comprar direto de casa Tá bom? Super top é a nossa dica de ouro aqui pra vocês E aí meu parceiro A gente vai ter que ir pro intervalo agora Mas deixa eu ler só uma mensagenzinha Que é um parabéns Olá, boa noite Josinha Emerson Manda um feliz aniversário pra José Carlos de Perocão Quem mandou foi a Flávia Beijo pra você José Carlos Parabéns, muitas felicidades E um beijo pra toda a galera de Perocão aí também Que sempre acompanha aqui o nosso programa E aí eu sei que vocês vão falar assim Poxa, mas já vai pro intervalo? Vamos Mas vamos ouvindo música Do Carmo Vamos embora de música? Vamos, vamos de água de sal Água de sal Pronto do teu desejo Vem me matar com beijo Vem me matar com cheiro de amor Sim, eu confesso que não teve jeito Cê me acertou no peito Não deu pra declinar Suave brisa que me tranquiliza Ilumina a pele e dá pra temperar Saboria seu beijo salgadinho Essa boca carmin, cheiro de bronze no ar Água de coco, cangado, bom fim Você se enrola em mim Peço pra eternizar Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece amar E viver como outra Qualquer no planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que vive Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no peito Essa marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter raça É preciso ter sonho Sempre quem traz no corpo Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida Aê, 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 aê Quem traz no peito Essa marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Coisa boa, gente! Já estamos de volta Com o nosso programa Panorama Desta sexta-feira E olha, eu vou te contar Não sei se vocês repararam Mas estamos ainda No mês das mulheres Então essa música Veio muito a calhar Maria, Maria Até porque Nossas sextas musicais Estão sendo com as mulheres Meu parceiro Você viu Vozes femininas Super bem representadas Semana passada A gente teve a Ziza Agora a do Carmo também Que canta pra caramba Que escolheu também Um repertório especial Pra estar aqui hoje Tá arrasando, viu? E é legal a gente ver As mulheres na música, né? Eu percebo até Que as mulheres Elas diversificam um pouco mais Na música Do que os homens Aqui em Guarapari Geralmente os homens Cantam mais o sertanejo E as mulheres cantam De tudo pouco, né? Sim, aqui tem muita gente boa Na cidade, né? Principalmente a mulherada, né? Sim É bom Mas é, é isso, né? A mulher é sempre Mulher no poder Mulheres unidas Jamais serão vencedas Você viu que você tá solo hoje? Ah, tá ótimo Eu vou concordar com vocês Todo time de vocês também Como diz o outro Feliz dia Da que tem sempre razão Tá certo Qualquer coisa que vocês falaram Eu vou concordar hoje Ai, meu Deus do céu Olha só Quem tem sempre razão É a galera do jornalismo Aqui da TV Guarapari Sabe por quê? Porque eles apuram Todas as informações Antes de trazer Pro nosso telespectador, tá? E a gente vai conferir agora Quais são os principais destaques De hoje do jornal Guarapari É o nosso quadro Notícias do dia Ei, Joas Ei, Emerson Boa noite pra vocês E pra todo mundo aí Ligadinho no panorama Desta sexta-feira Daqui a pouco No jornal Guarapari A gente vai falar Sobre a decisão Da prefeitura Em suspender Pelo prazo de 30 dias A cobrança do estacionamento rotativo A prefeitura argumenta E alega Que alguns termos do contrato Não estão sendo cumpridos Pela empresa responsável Pelo rotativo Que é a Risoparque Já a Risoparque Disse que tem cumprido sim Todas as cláusulas do contrato E disse que não concorda Com essa suspensão A gente preparou uma reportagem E vai trazer todos os detalhes O fato é que foi já publicado No diário oficial Nesta sexta-feira Já começa a contar A suspensão dos serviços Pelo prazo de 30 dias Na expectativa De que essa empresa A Risoparque Se adeque A algumas exigências Da prefeitura Que segundo a prefeitura Tem esses termos No contrato A gente segue acompanhando Esse assunto Que já é um assunto De reclamação antiga A gente já acompanhou Em outras situações Assunto de discussão Na Câmara A gente mostrou Nesta semana também A questão da OAB Também reivindicando Essa questão do trânsito Aqui na cidade Mas a gente segue acompanhando E traz os detalhes pra você Daqui a pouquinho No Jornal Guarapari É claro que tem outras notícias E você confere tudo Logo depois do Panorama Continue aqui com a gente Tá certo então Obrigada mais uma vez E por adiantar Os destaques do Jornal Aqui no Panorama Essa questão do rotativo Sempre dá o que falar Aqui na nossa cidade Não é possível Que nunca chegue Num ponto ali De consenso E que seja definitivo Sempre tem um problema E agora então A suspensão por 30 dias Se você não estava sabendo Já fica sabendo Então 30 dias de suspensão Do rotativo aqui na cidade E olha só O que sempre dá certo São as dicas Que a gente traz Aqui no nosso programa E é claro Que essa dica maravilhosa É da Calêndula Moda Íntima Que tem sempre as melhores peças Para tudo o que a gente precisa Inclusive Para a gente poder cuidar Da saúde Meu parceiro Fazendo pilates Pois é Já está na tela Uma ideia Por exemplo Sapatilha com viés E antiderrapante Olha que legal Gente Essa sapatilha Além dela ser super confortável Para você fazer A sua aula de pilates Ela tem o antiderrapante Vou até mostrar aqui Que eu tenho uma aqui Ela tem o antiderrapante Aqui também O Felipe vai mostrar Aqui para a gente Que não deixa escorregar Então você faz a aula Com muita tranquilidade Que você não vai escorregar Você pode fazer Todos os movimentos lá Tranquilamente E sem contar Que elas são lindas Né gente Olha isso Você fica com estilo Ainda para poder fazer a aula São coloridas Bonitas Linda demais Olha essa roxinha Olha essa outra roxa aqui Pelo amor de Deus Que coisa mais linda Pois é Uma de cada Por favor Que eu quero E cada dia da semana Com uma É verdade E tem mais dica Tem mais dica na tela Também a Calêndula trabalha Com meias de média E alta compressão E todas as linhas Três por quatro e sete oitavos Três quartos e sete oitavos Meia calça E muito mais também Para quem sente dores acentuadas No final do dia As indicações de uso São casos acentuados De inchaço Dores Cansaço Varizes nas pernas Durante e após a gestação Uso de pílulas anticoncepcionais Muito tempo em pé ou sentada Propensão hereditária E antes e após cirurgia Essa é uma super dica Para você de casa Que vive reclamando De dor nas pernas Tá gente Às vezes a circulação Não tá muito legal E essas meias Ajudam muito Então passa já na Calêndula Providência em cima Para você aí Para diminuir Quem sabe até acabar Com essas dores Que você fica sentindo No final do dia Isso aí Próxima dica Infantil Cueca Sleep E pia Algodão Estampada E tem promoção Kit com três cuecas Tá saindo a vinte e nove e noventa e nove Olha que bonitinho Eu lembrei de quando Meu menino era pequenininho Que eu comprava os kitzinhos Para ele Oh meu Deus do céu Mas lá tem para adulto também Mas hoje aqui ó A ideia é infantil Você compra três cuecas Por vinte e nove Vinte e nove Muito barato O kitzinho Você vai escolher as cores lá Por apenas vinte e nove e noventa Lá na Calêndula Tem que correr E para os homens também Agora para os crescidos Tem a bermuda esporte masculina em microfibra Tá na tela também Olha que linda essa daí também gente Então olha Não pode perder tempo tá Tem para todo tipo de ação Que você quiser fazer no seu dia a dia aí Tem todas as peças na Calêndula Moda Íntima E vale ressaltar para vocês gente Que ó Todas as peças vendidas Na Calêndula são peças originais tá Não tem esse negócio de falsificação não É tudo original BBB Bom, bonito e barato tá Loja em Muquiçaba Tô repetindo pra você não perder tempo Loja em Muquiçaba Loja no Shopping Guarapari E loja aqui na Avenida Davino Matos Pertinho da TV Corre, passa lá Pode até falar Vi lá no Panorama Aquele kit das cuequinhas das crianças Quero um Oma Vi aquela meinha do Pilates Quero um Oma Pode correr lá Quem sabe Tô jogando assim ó Pro vento Quem sabe consegue um desconto É, o pessoal do Panorama tem moral O Panorama tem moral É, só chegar lá e falar Quem sabe né Vai que Vai que, tem uns contatos também O número e o Instagram estão aí na tela Tá bom? Isso aí E agora pra gente ir pro intervalo Tem previsão do tempo Que a Josi já adiantou Que vai ser calorão Sábado E vai ser mesmo Vai mesmo, olha esse sol Olha o solzão que vai fazer Vai dar praia Pelo menos quem tiver de folga né Porque não tem previsão nenhuma de chuva Sol aberto Tempo aberto o dia inteiro 22 é a mínima e 35 é a máxima Segura esse calor com muita água e protetor solar E a gente volta já O Rio de Janeiro Pra quem tem samba no pé Aos adeptos do Axé Bahia Vacilo é carnaval Aos pés da moça numa cachoeira Casa em Minas Gerais Canto de capitões e de sereias Paraísos tropicais Mas o Espírito é santo E o meu solo também E o meu solo também Mas o Espírito é santo E o meu solo também E o meu solo também Da onde eu venho todos tem certo balanço Não dá pra segurar Ninguém se importa com quem saio Com quem danço O importante é samba Se é domingo tem samba na ladeira Trazendo o Axé pra começar a segunda-feira O importante é samba O Espírito é santo E o meu solo também E o meu solo também Mas O Espírito é santo E o meu solo também Que gostoso, gente Já estamos de volta Com o Cestor do Panorama Recebendo do Carmo Maravilhosa Tá arrasando, tá animando a gente aqui Do Carmo Você toca só violão Ou você toca quantos instrumentos? Eu toco violão Eu toco um pouquinho de guitarra Eu toco um pouquinho de baixo Mas tudo bem pouquinho Instrumento de corda É, de corda Muito legal Muito bem O que você é fera mesmo é o violão Violão Tô aprendendo Ai, de mim Ai, de mim Ela falou que tá aprendendo Ai, meu Deus do céu Ai, de mim Que fiquei um tempo fazendo aula Não sei nada Só pra tocar uma música Nem aquela eu não sei mais, parceiro Já esqueci Porque tem tanto tempo, gente Aprendi uma música e já esqueci Já tem uns 5 anos É, pois é Mas eu to perguntando isso Porque eu acho que Saber tocar um instrumento Não sei se vai te ajudar Ou se vai te atrapalhar No que vai acontecer aqui Agora nesse programa O que vai acontecer agora? Você sabe que faz tempo Que eu não faço uma brincadeira Com algum cantor Que não vem aqui Olha quanto tempo que eu não faço Meu Deus, mais de um ano Eu até acho bom que eu não faça Porque eu sempre perco Né, então É, porque como eu vou fazer Vai ser do Carmo contra a Josi Ah, maravilhoso Muito obrigada E aí vai ser o seguinte A brincadeira Eu vou tocar um som Um som muito maluco qualquer Vocês só vão ouvir E aí vocês vão me dizer Se esse som que tocou Foi emitido por um instrumento Ou não Ou por qualquer outra coisa Você sabe que tem um instrumento Muito maluco no mundo, né? Tem um instrumento por aí Que a gente nunca ouviu falar Ai, meu Deus Eu sempre me dou mal Então, aí tem uma plaquinha aqui Pra já ficar identificado Quando você ouvir o som Você já mostra pra frente aqui Se você acha que é Ou se não é instrumento Ok? Do Carmo, você não me humilha não, tá? Não, eu fiquei tensa Pega de surpresa A gente não avisou nada antes É tudo na hora Primeiro áudio Vamos ouvir E aí? Foi emitido por um instrumento? Sim ou não? Ixi, eu acho que não A Josi falou que não A Educavo falou que sim Achei que não Então temos aqui Respostas diferentes E aí tem um vídeo Pra gente ver O que emitiu esse áudio? O que será? Vamos ver a resposta no vídeo Agora com o vídeo junto Vamos botar o vídeo junto Com a imagem Eu vou perder Ah lá, agora tem a imagem Isso é um instrumento, gente Isso é um instrumento? É um instrumento Chama Teremin Você viu? A moça vai passando assim com a mão Você vai controlando Teremin? Teremin Você conhecia o Teremin? Nunca ouvi Foi no chute Meu amor Pelo menos ela acertou no chute Eu nem isso É, me pareceu uma corda Eu chutaria, sei lá, um violino Não, eu achei que era Alguma coisa de computador Imitando o som Menina A menina nem toca no instrumento É um instrumento muito maluco Mas do carro ganhou um ponto Teremin Sai na frente Teremin Sai de mim, Teremin Segundo áudio Vamos lá Ah, não E aí, é um instrumento Ou não é um instrumento? Não, eu vou ficar no não de novo Eu acho que isso Cadê? Ela botou o que é? Ai, que raiva E lá, parecia um negócio Feito com a boca, assim Será que é? Boca não é instrumento não, né, gente? Boca não é instrumento Se foi com a boca Não é instrumento Ah, não Ah, do carro macho que é Josi, acho que não Aqui, ó Parece uma puíca, né? Sei lá Vamos ver a resposta Ah, não era É uma hiena rindo Eu acertei que era boca Não era de humano Mas era um animal Era uma hiena Josi acertou Tá um a um agora Amém, igreja Pelo menos empatei Próximo Vai de novo E aí, foi emitido por um instrumento? Sim ou não? Eu vou continuar no não Ela vai botar todos? Não Uma hora acerta Outro não Não, é porque eu não sei Eu achei que não Agora vocês estão iguais O carro também acha que não Resposta É uma moça fazendo falsete É o que? Eu não vi Bota de novo o vídeo Cadê? Nossa Acertei, viu? Não era É a voz É a voz de uma pessoa A voz é um instrumento Não, não vem de história não Pelo amor de Deus Você não vem com isso não, hein? Mas você acertou Você botou que não É, pois é Então, dois a dois Está empatado Está ótimo sim Próximo Um boi Um cavalo Será que é um instrumento? Tem como botar de novo? Bota de novo E aí? Nossa, isso ficou ruim Deixa eu ver Vou botar que é Só porque eu já botei um monte de não Ó, a Dukan falou que é O Júcio também falou que é Eu estou colocando o é Só porque eu achei que Eu já falei muito que não Nossa, eu devia ter colocado não É uma baleia É o som de uma baleia Jubarte Não é instrumento Ó, eu não estou tão ruim de ouvir não Você viu que eu falei que parecia um bicho? Eu falei que parecia um bicho Está empatado Poxa, eu devia ter seguido a minha intuição Dois a dois ainda Próximo áudio Isso é difícil, hein? Acho que não Esse eu não teria a mínima ideia Se eu não soube essa resposta Eu acho que não Não e não Parece também assim Você botou não Eu vou botar sim Vamos dar uma resposta diferente Para mudar o placar, né? Está querendo ficar brigando aqui comigo, né? Olha lá, resposta Acertou, miserável É um instrumento Isso aí é um octobaixo É um instrumento que solta um som gravíssimo É, parecia um bum Três a dois, o carro saiu na frente E último Fez um som gravíssimo Último agora Ai, meu Deus De novo Vai, bota de novo O quê? Ah, vou botar aqui E aí Olha, está três a dois Agora é a chance, vamos ver Acho que é Ai, meu Deus do céu E acho que é Se acertarem, é do carro vai ganhar Vamos ver, olha lá Gente, o que é isso? É um instrumento Não sei nem se eu vou falar o nome dele direito É um Didierido De quem? É um instrumento estranhíssimo Como é que é? De quem? Apareceu a imagem dele Não importa o nome Fala o nome de novo aí Ah, eu acho que eu estou falando errado Didierido Tá bom, então Eu acho que é isso Então, do Carmo ganhou Do Carmo E eu estava nervosa Parabéns, do Carmo Mais uma derrota para a minha carreira Estava nervosa de participar da nossa brincadeira Mas é tudo de boa Tudo tranquilo Mais uma derrota para a minha humilde carreira musical Entendeu? Que nunca ganha esses negócios Mas quem entende de instrumento, né? Tinha que ganhar Mas foi legal Foi muito legal Olha só Me fala aí como é que está a sua agenda A sua programação aí para os próximos dias Você falou que hoje tem seresta Amanhã tem? Canecão Canecão Aí semana que vem também? Semana que vem tem seresta E a minha agenda é só dançar E faz eventos também, particulares Faço eventos particulares, bares Então os contatos do Carmo estão na telinha Se você também se apaixonou pela voz, meu amor Quer fazer bonito aí no seu evento? Pode chamar do Carmo Que ela arrasa muito E ela é bem, assim, diversa, tá? Canta de tudo um pouco É muito legal E agradecer mais uma vez você aqui com a gente Obrigada a vocês Pelo convite Por poder estar mostrando minha música aí para a galera É isso E vamos repetir que a sua música está no Spotify Está no Spotify Está em todas as plataformas digitais Acesse sua preferida aí Está no YouTube também Do Carmo Do Carmo 027 Dance O nome da música é Dance Do Carmo Fit WI E vai lá no meu Instagram Que tem o link Acessa Vamos que vamos Vamos que vamos E é claro que nós vamos Que vamos para o nosso final de semana Mas já desejando a vocês Um final de semana abençoado E segunda-feira, se Deus quiser Estaremos de volta ao Viva 7 da Noite Com mais um programa lindo para vocês Com certeza com música agora, né? Vamos de dance de novo Vamos A música que está lá para você ouvir no Spotify do Carmo 027 Obrigado Obrigado pela companhia Bom final de semana Meu bem Meu bem Deixe suas lágrimas no seu cobertor Que hoje Vamos fazer amor Então vem Te deixei um recado antes de partir São flores Que eu guardei pra ti Então vem Meu bem Deixe suas lágrimas no seu cobertor Que hoje Vamos fazer amor Meu bem Te deixei um recado antes de partir São flores Que eu guardei pra ti Dance, slow, sense, control, pass É um recado antes de ter Que eu guardei Música Música